Legenda por Fábila Não, 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 não. Para todos os povos, os pais são capazes de encontrar as pessoas. As pessoas não viandas. Os pais também não eram Tunas, não apontam isso. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí o pessoal pode ter? Quando eles fizeram, eles fizeram alguma coisa, então eu estou fazendo skills. Você já faz e isso? Eu acabei de fazer isso. Eu sou eu para de zweite e depois a gente vai fazer isso. Eu pude fazer isso. Tudo assim, eu não tenho controle de aula. Eu não tenho parte de aula, eu dei piachas de aula, eu dei piachas de aula. Euマageiro, sim. A criança tem a luta de Alright. Ele costumava outra vez. Porque ela não era prazer. Não era prazer, não era prazer. Mas o senhor presidente não era prazer. Eso era prazer. Isso era prazer. O que é isso? 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 Eu sou a casa que foi de novo. Eu sou o corpo, mas eu sou a família. Eu sou a família, o que eu sou, eu sou a família. Eu sou o homem. Eu sou. Eu sou a família. Eles foram muitas coisas. Eu sou a família. Eu sou a família. Eu sou a família que eu sou. Eles estavam sendo ficando criaram-se, porque não era tão importante. Mas eles ainda estavam fazendo isso. Mas eu não era mais, então eu não era mais fácil. Não era mais fácil, porque eles estavam fazendo isso. Porque as pessoas não tinham recheio. Porque eles não tinham rechei de vida, nem não tinham rechei. O que ele não tá sentindo? Isso chante seует... Não se... Ele não adorou... Não se então. Mas não se sentiu o 죽ê-lo. Mas por isso não, não se sentiu. Mas ele não se sentiu. Ele não não era mais... Ele não era mais criança, não era mais criança. Mas como ele estava, era mais criança era ainda. Isso é muito comum. Sim, isso que eles não eram crianças. Isso era mais evidente. Ele não era e ele era bom ele. Ele não era mais humildade. Ele não era mais de um constante. Netas com os matem, eles não se tornam. Eles também estão falando de mim. Quando tem que chegar no pé, nós nos ramos. Então não vamos. Mas isso é só. E a gente tem que trabalhar e fazer outras coisas. Quando eu falo assim, nós vamos lá. 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 Vamos lá. Essa é a palavra. A ver se está chegando aqui, o que está lá? Sim, está lá. Eu vou lá. Quando eles me deixaram de pagar ou não, eu fosse um pouco de TV. Quando eles me ajudaram com o trabalho, eles me ajudaram. Porque quando eles me ajudaram a fazer um tempo que precisoarks, eles me ajudaram assim. Eles me ajudaram. Eles me ajudaram sem fazer de pagar. Existe lá primeiro. Meus cre creceras lá, mas eu me mandei em casa, então eles filhos me arrepiado. Então, fica bem. logo fez a mãe também. Foi Bíblia-feira. Eu acabei de mesmo fazer isso aqui. Eu acabei de ficar aqui sobre esse trabalho. Você faz isso? Já estava fazendo isso aqui, assim que eu fiz isso? Isso. Não, 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 não. mas a família, a minha família, a minha família, ela não está lá. Os filhos, o que você quer fazer, eles estão lá, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Depois, eu vou fazer isso, e eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. A gente não sabe o que é 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 o que é. Mas com o que eles fizeram, eles fizeram. Quando eles fizeram milhões de reais a gente, eles fizeram uma minha vida. E eles fizeram uma minha vida muito alta. Porque eles fizeram uma mãe, eles fizeram uma mãe de um pai. E eles fizeram uma mãe, eles fizeram um filho que ela iria ver a mãe. Eles fizeram uma mãe e ela me ajuda. Mas com ela a mãe para os filhos de Jesus, ela não é minha mãe. Mas eles fizeram isso. Mas eles fizeram isso. Mas o nariz o professor tem sido muito complicado. Não dá para ver se housemaras. Por isso não pode ser raldas de restos do que a vida. Eles já são ninguela. Eles vão achar que as pessoas com atenção dele. Se alguém tem risco em cima dele, não é? Não é? Não, 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 não. Por favor, eu sou a mãe. Pero não sou eu? Não sou eu. Eu tenho mamãe, eu sou, e eu sou desismificado. Porque eu sou aquele a mãe do Coroquista. Elas estão trabalhando para mim. Eu não fuiANDera. Quando eu moro com Deus, eu falei que foi uma pessoa. Quando eu moro com riqueza, compara que eu massacelassem. Quando eu moro, eu estarei cuidadoso, tipo de coisa para mim, porque eu fui embora. Eu fui embora embora. Eu não fui embora e eu não fui embora. Eu não fui embora. Então, mesmo isso, nós estamos comendo de um estudo que vamos ver o que é 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 o que é. Essa é a primeira vez que o que eu conheço é o que eu conheço. Vámonos, eu quero dizer que eu quero dizer que esse sonho que você conhece. Eu quero dizer que a sua família mora. Eu quero dizer que a mim é o que é o que é o que é o que eu conheço. Ela era famosa, todos os dias novos. Por que não teriaido a luz da sua casa? Porque eu tenho um sucesso de vida, não tenho medo disso. Quando eu tenho morro, eu tenho um monte de coisa em casa. Agora eu tenho um monte de coisa. Eu tenho um monte de coisa com esse corpo aqui. Eu tenho um monte de coisa aqui, mas eu tenho um monte de coisa aqui. Sim, sim, o que é o que você quer dizer? Sim, sim. Então essa relação é a sua relação com a têra-lhe? Sim, sim. Então essa relação é a sua relação. Com a têra-lhe, a sua relação é a sua relação. Sim, sim. Você tem que ser visto na sua relação? Sim. Você tem que ter uma relação? Sim, sim, você tem que ter uma relação com os colegas. Eu não sei. Ele é um corpo. Ele é um corpo com a abastecimento. Mas você pode ter que fazer o meu corpo? Não, ele é um corpo com a abastecimento. Você pode ter que fazer isso. mas ele tem a partir disso... Quando a gente não ia vir, ele não ia ter nem sentido. Ele não ia ter sombrio. Ele sempre disse que eles não eram. Quando eu fosse assim, E quando a gente sabe que eu falava para tocar, então nós não os idioma nem que eu. Eles também, eles não estavam! E isso não era frágil, Não, mas não o caso mas... ... não o caso, não o caso... ... nem o caso, mas... ... pois eu, antes de fazer isso, eu não sei se não. Como é que você disse? É que você é novo. Você é sempre que faz isso. Você pode ser que você saindo com Deus. Você pode ser que você possa fazer isso. Você pode ser que você possa fazer isso. Você pode ser que você não é. Você tem que ser uma coisa. Então, para você, você tem que fazer uma pessoa. Você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui, então. Então, você tem que ser um homem que faz isso. Ele não tem que ser necessário, mas você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui. Você tem que ser um homem que está aqui. Você quer fazer? Ela fala, se nós já vamos fazer uma chance de fazer um momento sobre esse tipo, mas essas são as deimivamente. Por favor, eu acho que isso pode fazer uma chance de fazer um momento aqui, a partir das uma das outras pessoas? Essa foi para fazer um momento, o que ela também faz fazer um momento como fazer o que ela faz isso. Ela faz um momento nesse momento, ela faz um momento para fazer as pessoas, porque a gente faz isso para fazer o que ela faz isso. Não é assim? Você não disse que o Kwan não faz? Sim, ele virou Зara. Sim. Não diz. Eu não disse que o Kwan não estava lá, mas eles não sabem. Aí eu não disse que ele não quis ir. Um isnos são filhos dourados para carrua-vai. Mas nós não somos também tudo. O que nós somos eles? Que eu sou ele? Porque eu tenho muito tempo disso. Quando ela forneve o futebol, quando ela fornevear isso, nós a gente não tenha futebol vamos fazer isso. Quando assim vamos fazer isso, quando vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Hoje nós estamos fazendo isso. Eu quero que minha mãe fique sozinho. E eu vou fazer isso. Como você achou? Eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Eu quero que você fique com o Monto Para... É que eu costumo. Quando eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui com o lado. Quando você estiver com o Monto Para, eu vou me arrepender. Bem, eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender. Eu vou fazer isso. A gente tinha que chegar perto da worden de 5h de junho, mais às vezes a gente tinha que ir lá. Através da propriedade, a gente tinha que chegar lá na escola, a gente que não tinha para frente aedar a casa. Minha casa em 750, a gente morava lá na escola. A gente não tinha que ir lá lá na escola. Então, a gente tinha que ir lá para ir embora. Nós não fazemos nada. Eu não só fiz isso aqui. Eu mesmo? quando isso parece que não era nada de nada. Eles então eles gastam esse tipo de água e não padam. Eles não fazem nada. Eles não vão ganhar nada de nada. Elas coisas podem pagar mais ingredientes. Eles não gastam de alimentos no geral para sair de ficar semelhante. Assim, eles não gostavam de trabalhar com os amigos. Então, é que se fingerm com o de coragem? Sim, é. O que é Ngocote, tem que ficar com as pessoas que chegam quando estão aí. Por isso é que eles não conseguem. E se vai colocar obeiter mais quando você vai estar hoje e vai para pecar eles? Sim, isto é. Você pode manter a mão. Eu vou te manter a mão e vou dar uma mão por isso 형a. Se você manter a mão, não sei se tiver a mão. Eu estou falando isso. Mas se terminou quando eu vou manter a mão, mas vamos embora. Mas depois eu já estou comendo a mão. Se você não conseguir a mão, o que eu vou estar agora? Essa é a verdade. Não, não é? Não, não é? Aham, isso depende de eu, mais. Isso depende de eu, mas a gente, a gente, a gente, a gente. Isso é uma comunidade. Sim, não, isso é a comunidade. Isso é a comunidade. E claro, mostram muito o povo que vocês conhecem. Por isso é um filho que vocês vivem. Por isso, as pessoas, não têm족os de um homem aqui. Isso é muito interessante e não têm sido um homem aqui. Ocorro! Isso parece bem como um homem aqui. Pegamos muito bem a comunidade, o homem aqui? Ela não foi uma pessoa que odeia. Como ela faz o malha. Como eu sou um jovem, o que me desculpa iria? Ela mandou para me desculpa-la. Vai vir a rara. Eu vou ficar atingindo aqui, Eu esperei na minha partira. Eu me arrependo, ela não vai em casa. Falando para mim. Por isso depois de fazer o professor e estudar o cair, depois de fazer o que for o professor artístico, foi um pouco melhor para ir mesmo. Como quem tem aqui, a gente chega para fazer a história. Eles falam também. Essa história é a história! Tinha que fazer a história de ela, mas se tivesse tudo beleza. Não é assim que ativar ela, não é assim, não é assim que ativar a saúde. Então o tempo não se dava para fazer isso. O tempo não teve que fazer isso. Então ele fazia muito bem. Sim, eu sei. Porque ele não conseguiu fazer isso. Como o senhor disse que ele estava fazendo, você não conseguiu fazer isso? Eu não sei, mas meus amigos não conseguiu fazer isso. Eu não sei. Eu estou fazendo isso. Mas eu estou fazendo isso. Eu não sei. Eu estou fazendo isso porque eu não sei. O que que eles o que era? O que ele era o taquilo? Ele, porém, não é isso como se que eles já eram. Eles não tinham ninguém na terra. Mas ainda não tinham muita bancação. Então, eles tinham nele feito, que não tinham decidido o que eles já eram. Eles tinham que fazer isso. Eles tinham que fazer isso no Brasil. Eles estavam no Brasil, eles não tinham presos parkas. ele, eles, eles, eles eram de casa. Para o que eles eram, eles eram as feitas. Um lado o projeto semelhante para que o nosso país seja educado para fazer o nosso centro, e transformar os nosso subscrito. O projeto deve ser feito em um país justo antes, de que ele tenha feito esse tempo. Eu já que fiquei comendo na área da vida, e estou hoje. Para mais não, é um tratamento. Agora vamos cá com o futuro de um país. Vamos lá no outro, vamos lá no futuro. Nós vamos lá no colar, então temos a vontade de fazer um desafio, É... Não é, pois temos que me ajudar. É essa coisa que eu preso, eu terceiro. ke, é esse tipo todo esse tipo. Não é, mas eu vou dar para quê. Isso, não é, não é? Espeço essa coisa, mas não é para quem morrerá, não é como se você pode fazer isso, mas se ensinou esse tipo de seca dão? Eu sabe por isso que o meu filho do mundo é? Então vou te dizer, eu não quero ver a gente, eu vou falar a gente que nos sentar, eu vou falar, eu não quero ver. Você sabe que com certeza foi o quê? Davi, eu tenho que vergonha de morrengue quando eu queria morrer para eu fazer. Eu tive que vergonha de morrer e astestas. Eu socorro em morrer, então, eu venho e uso meu coração. Eu lembro quando morreria em morrer. Então vocês me demoraram de morrer? Porque eu pensava que o morreria era um morrer de morrer. Eu gostava de morrer de morrer. Ainda não há tempo da viagem? Não há tempo. Tudo bem o que a gente quer fazer. This week's story, ela não é que eu lembro de dizer que é uma história inspiradora para ficarmos. Ela pensou que ela está tendríamos um desafio para conseguir fazer isso. E essas ferramentas, ela tinha que ter um desafio para uma segunda pergunta. Como se fosse que falasse uma coisa, essa coisa seria uma chakra para ficarem um desafio. Especialmente, sem dúvida que ela sentou uma coisa na vida a McNamara que ela trouxe para a equipe. O comentário é isso aí. Você quer fazer isso aqui? Aí você quer, o meu destino? Nós somos todos nos quais trabalhos aqui, e eles saibam, e eles passam. Mas nós estamos fazendo isso aí. Eles estão fazendo isso. Eles são examinados. Mas eles falam em dúvida. Mas eles falam lá. Mas eles são examinados. Mas ele está fazendo isso. Eles falam e a feira todo isso. Se não tiver. Eles falam. Especialmente quando eles falam comandro. o que seria? Sim. Sim, sim. Sim, a gente lhe faz um que morrer por essa tia, e a gente vai sair por nantes de quando, porque os almoço Алâneas, não tem os irmãos, pois a gente não vai para sair das atraso. A gente poderia sair por isso, às vezes ela passava a ser o motivo. Eu não sou aquele que está aqui, mas você olha o que é. E sem dúvida, não é? Se você nunca cuidar e esquecer o que está perguntando, Se você não vai ajudar o nenor a cura, Que você não vai ajudar a se criar no организm. Quando você passa aqui, Eu vou fazer o que ela os conheces Você fica trabalhando com outros, A gente tem que ver sepas a cura do mercado. Isso é possível uma pessoa que fica ligada. Ele sempre tem que contar com poder. Mas você já está à casa, porque você vê que a família estava usando. Você vê que você estava aqui com uma espécieuse. Você vê que isso está ficando muito. Então, se você já está ficando um pouco mais do que você já está ficando... Você já está estando hoje. Você olhou para ser televisão. Eu estava lá no fim de hoje em ir lá a casa. Aqui está o Tyridente. Você tem o qual você achando. Eu não posso falar. que nunca tinha conseguido fazer segredo? Nossa senhora! Essa é a senhora. Você vê que ele não faz problema com a mãe. Você vê que ele está em casa. Mas ela não faz problema você. Ele não faz problema. Ela não faz problema com ele. Quando ela faz problema com isso mesmo, ela faz problema com isso mesmo. E se a senhora ela quer dizer que ele não faz problema com isso mesmo, ela faz problema com isso mesmo. Rua qual é? Isso é nisso. Para lá e as saibas? Sim, nesses conhecimentos. Somos. Glória-lória. Para lá e ser mais barrigida. E as pessoas assim as barrigidas. Porque as barrigidas estão nos rios primeiros. Que isso não pode acontecer. Nesse momento em que vários rios. Então, nos rios, nas complementas, então não é. Não a fazer isso. Nos rios e nos rios aqui passam. Isso não é preciso dar certo, mas a gente consegue fazer isso. Pelo que isso não lhes faz? Se não lhes gosta. Ou é só jackets e ficam, viam atrasados aqui, Eu não posso fazer isso, mas não é só isso. Mas isso não é só, você não pode fazer isso. É isso aí. Você pode fazer isso. Sim, sim. Você quer ver que esse filho não lhe faz isso, mas que é um bom, você quer ver que esse filho não lhe faz isso? O que você quer? Eu quero ver se ele a fazer isso. Você não lhe faz isso. Vamos lá. Porém, o quanto é que podemos fazer? Porém, podemos estudar com 15 anos. Porém, a gente conseguiu... Certo. Porque você ainda sabe que dá trabalho assim e a gente pensa o que tem aqui. Eles sempre falam, mas não conseguem. Nós vamos fazê-los. Lemos de muitas coisas que estão nas pelas pessoas. Nós vamos fazer um corpo para a viver do quebra. Nós vamos fazer a命 do que é isso. Nós vamos fazer a fazer isso. Vou mostrar que é isso mesmo que nós vamos fazer. Eu falo assim, e a gente tinha que fazer tudo. Se 4 anos depois a gente pode fazer isso aí. Eles foram parados por conta de para o cara. Por isso, não aprende as pessoas. A gente precisa ter uma taxa para ver outras. A gente tem pra fazer isso. A gente tem que pagar meses a dia e até leva a compra. E quando a gente tem que pagar e dinheiro, é que a gente não tem que pagar. Isso aí. Como se o apareça... Eles não segraram. Eles eram nos irmãos de menino. O que quer dizer. Eu falava os homens. A gente também não seteiros. Eles colocaram de meninos. Eu só disse. Eu colo com o corpo. Eu estou falando. E se você quiser. Vamos a falar. O que você está dizendo? Sejam bem-vindos ao meio da vida. Porque nós vamosovendo seu ouvido. E a gente vai comprar uma planta. E esse é nosso serviço. E esse é nosso site. O que nós vamos fazer? pegamos nós vamos fazer problemas. Então, como você ativou? Por que você precisa e fazer uma é consciência? Sim. Deixa você fazer uma maneira? Que é essa? nos investidores são os finitos. É isso aí? É isso aí. Não é isso aí, só tudo bem. Se costumou muito. Você evoluir a família, está com a família? Você é o meu amigo? Você é um grupo? Quando você usa a família, eu ia a família e você não vai no mundo. você faz o que faz a família e a família é atua para o outro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. ao contrário, sem permanentemente. A pessoa não estava生izing como tráqueza, mas por isso, o que eu estava fazendo isso? Por isso com a gente que tinha muito investido, ela estava despertando essa dor. Eu estava enlendo para a casa, no corpo dela e isso me envolveu. E para que eu não me зачем, você não me envolveu, a pessoa não me envolveu. Isso, o que é que eu falo, Quando ele literalise, eu fiz tudo para a gente. Quando ele foi ao lado, eles não tinham dependido, Naminam. Em vez de fazer isso, eles não tinham escuro. Não, 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 não. A gente se entende, mas não se entende. Você sabe que está se arrumando e não está chegando. Aí ela estava, como o pai. Agora, ela fez a comida e ela não tinha que ir atrás. Pontece que não sei. Pontece, a gente não está errada. Então, o que eu não explico, é o que inovação é isso. Então, isso acontece quando eu estou a falar pessoal. Se sentisse um pouco ou de mais de mais um pouco, ele não conseguiu fazer porque não tem a suíso. Não sei como se ela estão! A sua mãe não conseguiu fazer isso. Você consegue fazer isso, mas você não consegue fazer isso. Você pode fazer isso, Você pode fazer isso, e você quer fazer isso. Você poderia conduzir algumas pelas fortes, pressações e полезes. Então, essa gente vai dar o nosso efecho que faz. A coisa que faz isso, eu acho que faz isso. Eu entendi quando eles fizeram uma espécie de energia, então eles ficam muito estrangem, então eu quiser fazer a gente gelando. Eu queria dizer,erdotando. Tá certo? E quando você tem que ir embora? Sim, tudo bem. Não tem que ir embora com elas, mas quando você tem que ir embora. Não importa sua vida. Essa é a cura. Infelizando sua vida. Isso significa que isso é um problema. Eu só aprendo que isso é um problema. Isso é um problema, eu já digo que a gente tem que fazer um problema. parce que não nos ativam com fogueira, mas não tem feito. Vamos no fazer aquela, porque tudo é feito, tudo bem? Isso mas! E depois, acho que a gente tem feito feito não se torne até adorando. Vamos para que não tenha uma alça no uniforme, se faça no uniforme e as altas fiquinhas. Não tem que fazer isso. Sim, eu vim me chamando pra quem é que é minha linha, mas eu falei para quem é que é minha linha, eu falei para quem é que é minha linha. Não estando com uma promovidão. Eu adoro que não existe de essa promovidação, mas eu sou um sponsor. Eu vou falar que comigo eu vou falar que me encontrou porque não sou uma pessoa joara que eu sei, mas eu vou falar comigo. Eu não vou falar comigo sobre isso aqui, mas eu vejo todos aqui, ok? Eu tenho uma palavra 07, 27, 70, 36, 55, eu tenho a palavra. Eu tenho uma palavra 07, 80, 20, 35, 077. E aí você está ligando? Você está ligando a Gordoro. Gordoro? Gordoro. Você está ligando para você. Sim, é isso. Você vai ficar ligando para você. Ela vai ficar ligando. pra te dar o sol. Você tem o meu amor de Jesus, o que você tem? A mãe tem que morrer com a graça de fare. Porque depois de chegar à alguém que fica morrer com a graça Esse último é o que você tem e a graça. O que você tem que morrer com a graça de graça? A gente tem que morrer com a graça de graça. É isso, está na cabeça liksom. Nenha, Nenha Mbetele, Rikele. Tini commenta nainda Kuruvamu. Tini commenta, Moigura. Santi, tani asogo tukaribisha mwawo. Tumagua kire sana, uchagaiga. Watu kwanile, watu elai advice. Uliolikire, tibagote, wabangusipagote, voliolena matu. Tigaibwe. Tini commenta naindo mwanchumo. Oligire, Santi, tani asogo. Tosaport, mna Inka TV, subscribe, kabisa, kabisa. Ningu chigo kora, tigangira, nelumbia mono sana. Sabaliluwa alinge behind the scenes, osay behind the camera, Mark Knight King, nuhalegavu, asante sana, unomu chikoro nyamora. Asoko, kwenekinga kwanye, unomu mwanchumajiri kwanye, chibi chichi, chingi, ya kabisa, asichinga kichirichi, wenrete. Till the next story, majetani Bridget Kerubo, keep on subscribing.